Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a tia vai mandar uma atividade muito divertida, que vocês podem brincar sozinhos, também podem brincar com a família de vocês, tá? O que nós vamos precisar? Copos descartáveis, fita adesiva, bolinhas de papel. Nas bolinhas de papel eu fiz o arremate com fita adesiva, para ela não ficar abrindo, tá? Com as copas descartáveis nós vamos prender um pedaço de fita adurex nele, e um pedaço dele aqui na mesa. Aqui eu coloquei cinco copos presos com adurex, porque foi a largura da minha mesa. Se a largura da mesa de vocês for maior, pode colocar mais copos, e se for menor, pode colocar menos copos, tá? O objetivo é a gente arremessar a bolinha e cair dentro do copo. Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Vamos começar? Consegui 5 bolinhas, 5 copinhas. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Não esqueça de marcar a escola no Instagram, nas redes sociais. Fotografar, mandar na agenda que eu quero ver como é que você se saiu, tá bom? Um beijo e até a próxima atividade.